Hum... Hmm... Hum... Mano, eu vou usar o... Coiso. Peraí, 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 peraí. Não morre. O cara tá aqui do meu lado. O cara tá aqui do meu lado. Meu Deus. Vem aqui. Não morre ainda. Que oração. Ele tá olhando pro drone. Surpreise, motherfucker. Cadá. Ah, vai tomar no cu. Vem aqui. Vamos fazer isso. Aqui vamos! Olá! Não soube, mano. Vai se fuder. Não faz isso não, cara. Vai me... Brubular. Agora que eu vou danx. Ah, shit. Here we go again. Não, oh, oh... Ah, The Tenisage. Não, 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 não. Não, porra! Filha da puta! Olha ali, vai fazer de novo. Ele já defuse, cara. Que virrado, mano. Já tô com ele E aí Vem de foder, eu tô falando ninja Ninja Meu Deus Usar porra do urso Ah, tá Se eu pudesse falar do urso, eu fumei Você diz urso Nossa, você tá vindo pra me dar um jeito de ver se eu voo a Bima? Olha esse cara! Eu tô atrás de um cara Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele matou Ah, mano! Ah, ele já tá bom! Jesus Christ Ah, eu tô bem Ei, chame-me Eu tenho um problema de novo com a minha cabeça Agora, eu tô com medo OH MY FUCKING GOD OUCHE Que porra força Você já está morto NANI? OUCHE 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 Não me viu Tá plantando Ou não Não, não tá plantando Não me viu Já vamos nós Oh ninja Sim, 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 sim Pronto OUCHE OUCHE Que da uma 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 OUCHE 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 Je agora Eu não acho que nem Quem sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é pra quem não aguenta emoções fortes. Ah, meu, cala a boca aí, velho. Peguei. Olha que coisa feia de pessoa. Peguei, eu nem sabia onde eu tava, velho. Só vinha apertando o ego adiós. O maluco abriu um espacate no ar, velho. Nossa. Ela morreu na janela, na minha frente, velho. Eu tava na escada e eu só vi o corpo do cara pendurando. Mano, você tá com o braço enfiado na cara, velho. Você não tem braço, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você não tem braço. Não tem braço. Tem dois de tudo, tem dois de tudo. Tem dois de tudo. Nossa, eu tô até aí. Que legal, mano? Tô atrás do último. Tô atrás do último. Não mata, não mata. Meu Deus, cara. Vou tentar gravitar ele. Você matou ele? Ai. Meu Deus. Ai. Não. Não. Meu Deus, matou todo mundo. Meu Deus, você tá deixando o cara matando. Meu Deus, é. Tá, vai tomar no custo, tira da puta. Surprised, motherfucker. Oxi, da onde veio esse cara? Ai, ó. Peperoni. Peperoni, me chamaram do Peperoni. Me pariu, mano. Magnus, vira de costas, mano. Pra poder viver, pelo menos. Não vai morrer. Pode virar. Se eu virar e morrer eu posso dar rede quit? Pode. Vamos flor. Teus! Não vai correr. Não vai correr. Não vai correr. Não vai correr. Nosvocado, eu falo. Transcrição e Legendas Pedro Negri